No início da tarde desta segunda-feira, dia 20 de março, com volta das 13 horas, câmeras de segurança registraram assalto em uma loja de celular no complexo Baianão. Dois indivíduos, pelo menos um deles, em posse de uma arma, rendeu a funcionária e levou 16 aparelhos de celular, um tablet e o dinheiro que estava na gaveta. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia investiga o caso. Legenda Adriana Zanotto